Olá, esta é aquela altura do mês em que eu publico a minha lista mensal dos telemóveis com melhor relação preço-qualidade. O que segue, portanto, são as escolhas mais acertadas neste mês de novembro. Se está à procura de um telemóvel, fique por aí. O meu nome é Rui Tocaina e este é o único vídeo que eu faço que tem uma introdução. Aí está ela. Isto. Está ligado? Está ligado? Está ligado? Bom, para quem é novo por aqui, este é um vídeo que eu faço todos os meses e no qual organizo as minhas escolhas por patamares de preços. Começo nos 150 euros e vou por aí fora até àqueles valores em que é preciso vender um rim para os conseguir comprar. No vídeo fico-me aí pelos 600, 750 euros e depois aqui embaixo na descrição é que a lista continua. No vídeo fico por aí por duas razões. A primeira é para que ele não fique enormíssimo. A segunda é que quem compra telemóveis muito caros não está à espera de um vídeo como este para o comprar. E como eu também faço análises a esses dispositivos caríssimos, talvez seja melhor espreitar logo essas análises. Os preços que eu uso como referência são os da Amazon Espanha, que é a mesma coisa que dizer Amazon Portugal. É um site afiliado no qual eu tenho absoluta confiança e recomendo. Mas ainda antes de começar faço só a sugestão do costume, que é subscreva. Até porque aqui não há vídeos patrocinados por seja lá quem for. Não há nenhuma marca a pagar-me para eu falar bem, ou sequer falar dos seus produtos. Este é um canal rigorosamente independente. Garanto que já falta pouco. Não tarda nada. Eu avanço mesmo com as minhas escolhas. Antes só quero dar conta de alguns dados que são importantes e que eu refiro sempre neste vídeo. O primeiro é que na descrição encontra a lista completa e ordenada, com links para todos os equipamentos de que eu vou falar. Se está a ver no telemóvel tem é de dar um toque no título deste vídeo, para depois assim ver a lista completa. Por lá vai encontrar mais smartphones do que aqueles que eu falo no vídeo. Isto apenas como eu disse antes, para que ele não fique muito longo. A terceira nota é atenção a eventuais descontos. Eles podem aparecer a qualquer momento, mais agora, que estamos numa altura assim de corrida ao Natal. E se eu puser um raio à frente de qualquer um dos dispositivos que vai encontrar aqui em baixo, é então sinal que no dia em que eu publiquei este vídeo ou que atualizei os dados, este telefone estava a um ótimo preço, tendo em conta os meses anteriores. De resto, às vezes a Amazon diz que se trata da versão espanhola de um qualquer smartphone. Não é verdade. Não existe nenhuma versão espanhola de nenhum telefone. Quanto muito é a versão europeia, portanto pode comprar à vontade. E agora sim, vamos dar início ao rodízio. O primeiro patamar é até aos 150€, telefones muito baratos. E aqui eu gosto de sublinhar que os processadores Snapdragon são mais estáveis do que a concorrência da MediaTek. E o Motorola Moto G10 tem um CPU desses, tem o Android 11, tem também uma bateria espaçosa. Na minha opinião, entre os telefones baratos, este é um daqueles que têm menores probabilidades de desiludir. Em alternativa, quem privilegia os ecrãs pode também espreitar o TCL 20 SE. O ecrã é gigante. Subimos um degrau e vamos para aquele que está entre os 150 e os 200€. Neste piso só vive um equilíbrio. É o senhor Redmi Note 10S da Xiaomi. O ecrã é AMOLED, a bateria é enorme e tem carregamento a 33W. O sensor principal das fotos é de 64MP. Mas é quando subimos de andar que encontramos o primeiro Samsung. Estamos entre os 200 e os 250€. Aqui o primeiro destaque vai para o Samsung Galaxy A32, um smartphone com ecrã AMOLED de 6,4 polegadas, com Android 11, 128GB de armazenamento e uma bateria quase terminável. Seja como for, ele tem uma concorrência brutal. É neste patamar que aparece o primeiro Poco desta lista. É difícil recomendar qualquer outro telefone de que eu falei até agora face a este Poco X3 Pro. Basta dizer que ele tem um processador quase digno de um topo de gama. Não tenho dúvidas que este telefone vai deixar muita gente totalmente satisfeita. Fica é o aviso que é cada vez mais importante. Ele não tem 5G, portanto veja lá se não quer uma coisa mais à prova de futuro. Tempo para o relembrar que aqui em baixo encontra links para todos estes dispositivos. Estes de que falei que vou falar, mas também outros que só vai encontrar aqui em baixo, clicando em mostrar mais. Se está a ver-me no telemóvel, tem de o pôr na vertical e depois dar um toque no título do vídeo e depois sim aparece a descrição e todos os links. Segue-se o patamar que, na minha opinião, é o mais importante de todos. Este é aquele intervalo de preço onde eu acho que a enorme maioria das pessoas que estão a assistir este vídeo vão encontrar um bom telefone que lhes vai durar durante bastante tempo. É o patamar entre os 250 e os 300 euros. É aqui que está o Realme 8 Pro, um smartphone que é uma tentação por várias razões. Por exemplo, processador Snapdragon, fotos a 108 megapixels, ecrã AMOLED 6,4 polegadas e carregamento rápido a 50 watts. Destaque também para o Redmi Note 10 Pro. É um smartphone bem construído, com boas câmaras, uma grande autonomia e um painel AMOLED a 120 Hz. Atenção que às vezes ele entra em promoção e fica mesmo abaixo dos 250 euros. Damos um passo em frente e chegamos ao patamar que nos deixa entre os 300 e os 350 euros. Começo com o telefone que, na minha opinião, é uma das compras mais inteligentes até aos 500 euros. É, no entanto, uma hegemonia deste Poco F3 que começa a dar sinais de perda. Mas atenção, este telefone é brilhante, tem tudo o que é bom. O processador é que nem câmaras. Até a qualidade de construção me deixou muito satisfeito mesmo quando eu o testei. No entanto, também é verdade que o mercado se anda a mexer e a Realme com o GT Master Edition está a fazer-se ao lugar. Eu soubem que este Master Edition é uma versão menos apetrechada de um telefone que eu já irei falar. Mas mesmo assim, este está muito bom e recomenda-se. Entrou para esta lista em Outubro. Tem um processador Qualcomm Snapdragon 778G. É 5G. Tem ecrã OLED a 120 Hz. Carregamento rápido a 65 watts. Enfim, por este preço não vai nada, nada mal mesmo. Avanço até aos 400 euros. E os dois dispositivos de que acabei de falar, portanto, o Poco F3 e também o Realme GT Master Edition, também estão aqui, mas numa versão com mais RAM. Outro dos destaques que faço neste patamar vai para o Samsung Galaxy A52s 5G. É uma boa proposta para quem quer um smartphone especificamente da Samsung, mas não tem dinheiro para aqueles mais apetecíveis. Este é bom quanto baste. De resto, não deixe de espreitar o OPPO Find X3 Lite. É um dispositivo que eu gostei bastante de testar. Tem a criar a AMOLED a 90 Hz. Processador bem rápido. Carregamento de bateria rapidíssimo. Mas agora, alargo o intervalo. E aqueles que seguem são os telefones com melhor relação qualidade preço entre os 400 e os 500 euros. Começo com o Realme GT. Eu antes tinha falado do Master Edition. Este é o outro. E é o detentor do título do telefone mais barato com o processador mais rápido da atualidade. O Snapdragon 888. Sendo que, em todo o resto, ele é uma grande máquina. Para mim, estamos perante um dos smartphones do ano. Principalmente tendo em conta o preço que, ainda agora, não tem rival. No patamar seguinte, o intervalo de preços que fica entre os 500 e os 600 euros, vou sublinhar três equipamentos. O Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G. É uma aposta muito segura e com longevidade garantida. Não só pela política de atualizações da Samsung, mas também pela qualidade da construção deste equipamento. Um pouco mais acima, pelo menos em termos de algumas características, e com o tal processador Snapdragon 888, encontra o Xiaomi Mi 11i. Ele tem um ecrã AMOLED a 120 Hz. Uma boa câmera e não só. É mais um dispositivo que se recomenda e muito. E tem vindo a baixar de preço. Mas ainda neste patamar, acho que não dá para ignorar o Realme GT. Portanto, igual àquilo que eu acabei de falar há uns segundos, mas com 12 GB de RAM e com ainda mais espaço de armazenamento. Eu testei-o há pouquíssimo tempo e é uma verdadeira bomba. Chego ao último patamar do vídeo. Eu relembro que aqui embaixo, dando um toque em mostrar mais, a lista continua, para valores mais elevados. Mas é então entre os 600 e os 750 euros que está um telefone que eu acabei de testar. É o Xiaomi 11T Pro. Eu sublinho que ele não é assim tão superior ao Mi 11i, mas para quem quiser, está aqui este Pro. Outra hipótese é o OnePlus 9 5G. Tem duas boas câmaras, um ecrã rápido, e o carregamento também é sempre a abrir. Seja como for, neste patamar de preços, eu iria para o Samsung Galaxy S21. O ecrã é de 120 Hz, mas é dinâmico de segunda geração. Ou seja, ele tem uma sensibilidade muito maior em termos de taxa de atualização e a autonomia do telemóvel agradece. Só para ter uma ideia, nenhum dos outros telefones de que eu falei até agora faz isto que eu acabei de referir. É ainda 5G, claro, e tem um sistema fotográfico muito abrangente e melhor do que aqueles que eu acabei de falar. Enfim, para mim, esta é a escolha mais acertada neste patamar de preços. Lembro que esta minha lista dos smartphones com melhor relação custo-benefício continua para os 800, mil e muitos euros, mas apenas na descrição do vídeo ao clicar em mostrar mais e encontrar a lista completa. E vou também deixar links para as análises que eu fiz a esses equipamentos. Assim, tira alguma dúvida que ainda subsista. O meu nome é Rui Tocaina, esta foi mais uma edição do Isto Estão Ligado, uma vez por meios dedicada aos telefones com melhor relação qualidade-preço. Não se esqueça de subscrever o canal, penso que já entendeu que se o fizer, se não é este mês, há de ser no próximo, bom, eu vou ajudá-lo a poupar muito dinheiro em tecnologia. Um grande abraço, boas compras. E aí 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 E aí